Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar sobre cantores nordestinos que só fazem sucesso dentro de São Paulo. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Música Pois é, minha rapaziada, antes de ir ao vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente, seja bem-vindo! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo do arrocha, da rochadeira, da música baiana e nordestina em geral. Talvez o sonho de todos os cantores nordestinos é fazer sucesso dentro de São Paulo, mas assim, eles não estão errados. Mas para você fazer sucesso na capital paulista é muito difícil. Porém, quando você chega aqui dentro, as pessoas lhe abraçam de uma maneira incrível. Como eu costumo falar com alguns de meus amigos, para você estar aqui dentro de São Paulo e fazer sucesso e ir para o nordeste é muito difícil. É mais fácil você fazer sucesso no nordeste e vir aqui para São Paulo. Mas isso é muito relevante. Desde quando eu estou aqui, há pouco mais de dois anos, eu só vi um cantor nordestino fazer bastante sucesso em um estado e não conseguir adentrar aqui em São Paulo. Foi a cantora Ana Catarina. Em 2018, foi 2019, Ana Catarina fez bastante sucesso na Bahia. Mas assim, aqui em São Paulo as pessoas não abraçaram muito a música dela. Eu não sei que foi por uma questão de marketing, de divulgação. Mas enfim, como eu falei para vocês, hoje eu separei 5 cantores baianos que fizeram bastante sucesso na Bahia e em alguns lugares do nordeste. E hoje se encontra aqui em São Paulo e as pessoas do nordeste praticamente quase nem ligam ou outros nem sabem por onde andam esses cantores. Eu não sei que você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, você é músico ou você é cantor. Mas você sabe muito bem o que eu vou falar aqui agora é toda a verdade. Muitas das vezes, os cantores que vêm aqui para São Paulo ou outros que cantam aqui na capital são muito desvalorizados. Aí você deve estar se perguntando, Emerson Isley, como assim? Eu vou te dar um motivo para você acreditar no que eu estou falando. Muitas das vezes, um cantor mediano, ele vai fazer um show em alguma cidade do nordeste, ali o show dele vai custar em torno de 10 a 15 mil reais. E aqui em São Paulo, muitas das vezes, um show dele em uma casa de show vai custar 2, 3, 4, 5, 6 mil reais. Ou seja, ele tem que fazer 5 ou 6 shows no mês para tirar o dinheiro que aquele cantor lá no nordeste fez só em um show. E isso, cara, acontece constantemente. Mas assim, você morando aqui em São Paulo, é questão assim, que você pode ter certeza que sempre você vai ter shows para fazer. Praticamente várias pessoas, conheço vários amigos que só tem um teclado, uma bandazinha pequena, algo organizado e consegue ali se manter só da música. Mas no nordeste, você sabe que é muito difícil. Mas quando você estoura automaticamente, você consegue arrumar uma grana muito boa. Mas enfim, o primeiro cantor que eu resolvi trazer aqui para vocês, que fez bastante sucesso, não só na Bahia, mas assim, eu acho que o sucesso dele foi de nível nacional e hoje se encontra aqui em São Paulo, é o cantor Robério e seus teclados. Com certeza, você que é da Bahia ou de algum lugar do nordeste, você já ouviu falar em Robério. Mas eu acredito eu que nos últimos tempos, você quase nem ouve muito falar nele. Isso porque Robério hoje se encontra aqui em São Paulo. E assim, as suas vendas de shows, 80% a 90% são todas aqui dentro. Muitas das vezes, se você chegar na Bahia, em Segipo ou em Lagosso, falar Robério, várias pessoas não vão conhecer. Mas se você chegar aqui dentro de São Paulo e falar Robério, com certeza, cara, várias pessoas vão te falar, ó, vai ter um show de Robério ali, outro lá, outro lá, e assim, aqui dentro ele é bastante conhecido. E o segundo cantor que eu resolvi falar aqui pra vocês, que hoje faz um grande sucesso aqui dentro de São Paulo, e meio que ele nem é quase lembrado nem da Bahia e nem em vários lugares do nordeste, é Jucimar Fraga do Bond dos Playboys. Como vocês sabem, Jucimar já fez parte da banda Bond do Malandro, posteriormente ele criou a sua marca e hoje ele se encontra aqui em São Paulo. E assim, 90% a 100% dos seus shows são todos aqui dentro. Cara, pra você ver um show de Jucimar em algum lugar da Bahia vai ser muito difícil, talvez uma ou duas vezes por ano. E o outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é René Bahia. Com certeza, várias pessoas da Bahia já devem ter ouvido René Bahia em algum lugar. Ele conseguiu fazer, assim, bastante sucesso na Bahia, mas assim, não foi em todos os lugares na Bahia, algumas cidades sim, outras não. Mas assim, aqui dentro de São Paulo, René é bastante conhecido. Praticamente todo final de semana ele tá fazendo um show em algumas casas de shows por aí. Então aqui dentro de São Paulo ele é muito conhecido mesmo, cara. E assim, se você nunca ouviu ele, é bom você pesquisar porque o cara canta demais. E o outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é um velho conhecido de todos nós nordestinos. Eu acho assim que foi o primeiro cantor, o primeiro não, assim, foi um dos primeiros cantor que morando dentro de São Paulo, ele sendo da Bahia, morando dentro de São Paulo, conseguiu expandir o seu som por todo o território nacional, que é Acácio, o Ferinha da Bahia. Acácio, quando ele começou a fazer sucesso, ele começou aqui dentro de São Paulo e depois o sucesso dele se expandiu por alguns lugares do Nordeste, principalmente na Bahia. Aqui dentro de São Paulo ele faz muito sucesso, muito sucesso mesmo, cara. Assim, as pessoas gostam muito do som de Acácio. E a outra banda que eu resolvi trazer aqui pra vocês é a banda Cintura de Mola. Cara, com certeza você já deve ter ouvido alguma música da banda Cintura de Mola. A banda Cintura de Mola nos anos 2008, 2010, 2011, a banda fez muito sucesso, cara. Em todo o Nordeste a banda fez sucesso. Eu mesmo particularmente gostava muito da banda. Mas enfim, hoje a banda se encontra aqui em São Paulo. E assim, a banda faz muito show aqui na capital paulista. E assim, várias pessoas ouvem mesmo a banda porque a banda é muito top. Mas com certeza aí na Bahia ou em alguns lugares do Nordeste as pessoas praticamente nem ligam tanto. Mas enfim, se você chega aqui em São Paulo, você vai chegar assim, tipo, você chega em uma semana, daqui a duas, três semanas você vai olhar algum cartão em algum lugar e vai falar, nossa, Cintura de Mola fazendo show. E assim, e é constantemente mesmo, cara. E às vezes no final de semana faz dois, três, quatro shows. Então gente, essas bandas que eu resolvi trazer pra vocês. Mas nós sabemos que tem diversas outras bandas por aí que são da Bahia e que aqui em São Paulo faz muito sucesso. E se você quer ver a parte 2 desse vídeo, é só você comentar aqui embaixo porque com certeza eu vou estar trazendo na próxima semana pra vocês um vídeo aí mostrando outros cantores nordestinos que fazem bastante sucesso aqui dentro de São Paulo. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês achou desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de me seguir no meu Instagram, arroba Emerson Easley. Tamo junto e até o próximo.